Nomes diferentes, etapa diferente. A gente ataca os três, os quatro itens que eu coloco. Pelo aspecto tático, eu coloquei das variáveis que a gente tem utilizado, inclusive com as perguntas que vocês mesmos fizeram, e das escalações últimas que nós fizemos. É o 4-3-3, é duas em 4 com dois atacantes, lá fora outras situações que nós vimos utilizando. Então, atacar isso, onde a equipe responder melhor, ela vai permanecer. Ela respondeu no 4-1-4-1 no início da temporada com aqueles atletas que nós tínhamos. Agora vai ser uma outra realidade. Bom, é desafio, é oportunidade, é competência, vamos embora. É essa etapa. É recondicionar fisicamente os atletas, ter saúde, como foi o caso específico do Bayern. É o aspecto técnico do atleta individualmente retomar o seu melhor padrão técnico. Isso é de responsabilidade do atleta. Tu falou isso para eles? Falei. Só para deixar o torcedor, tu falou isso, tu cobrou. Sim, isso é do atleta. E o aspecto emocional, o aspecto confiança, uma busca de um padrão, que daqui a pouco uma consistência entre os próprios resultados, eles vão te dando uma condição. Até quando uma equipe está boa, a gente fala assim, o que nível de confiança ela está? É uma busca, uma construção, se não uma retomada agora, porque é uma nova etapa, uma construção. Tite, só duas dúvidas. Primeiro, você falou de comprometimento dos atletas, que ainda estão com situações pendentes. O Emerson está com a situação dele resolvida entre vocês. Você ainda pretende utilizá-lo, já com a situação dele mesmo encaminhada. Em relação ao Matheus, você disse que é uma questão diretiva, mas existe a possibilidade dele ser inscrito no Brasileirão? Eu não quero te falar, mas me parece que a inscrição no Brasileirão, ela já é pró-forma, quer dizer, ela já fica inserida dentro do próprio contexto na medida que você tenha contrato. Então, já há essa pré-disposição. Em relação ao Emerson, sim, a utilização até o último dia, com uma ressalva, e eu disse isso a ele, de não iniciar os jogos porque projeta-se uma equipe para a sequência. Então, é incoerente o técnico estabelecer para ele iniciar jogos. Mas, a colocar, tendo a necessidade dentro do jogo, ah, não vou ter dúvidas nenhuma em colocar. E abriu um parênteses para mim. No último jogo dele, eu me abro a perspectiva de poder utilizá-lo desde o início. Essa prerrogativa eu tenho. Se importante for para o Corinthians, a sua utilização, se importante eu entender que ela for para o jogo, ah, essa não vai ser entrar no jogo. Ela pode ser desde o início. Essa carta da mãe eu guardo para mim. Titi, por gentileza. Claro que toda inovação também passa por um aval técnico, né? No caso seu, que tenha um martelo final... Às vezes, não necessariamente. Mas passa por um mínimo de conversa com você. Quando é financeiro, por exemplo, não. Não, financeiro não, mas conversa técnica, tática, com certeza. Mas, e de comportamento também. Esse último Emerson Sheik merece uma renovação? Eu externei e coloquei... E não se parcializa as situações. O Emerson tem toda uma história dentro do Corinthians. Quem tem condição de avaliar todas essas situações é o torcedor. Talvez ela vá ser muito bem representada nesse último jogo dele. Tu vai ter a resposta no último jogo, quando ele se apresentar. Primeiro, atenção ao nosso trabalho, né? Ao desenvolvimento do nosso trabalho, desde o início da semana. Eu defino a escalação da equipe amanhã. O trabalho tático que nós fizemos, ele antecipou essa situação já. Eu só não pego ela total. Tal, em relação especificamente do Dracena e Felipe. Chamei os dois na minha sala e o seguinte diálogo foi colocado. Na busca, não busco quem é melhor ou quem é pior, mas busco o melhor momento de cada um. Felipe caiu um pouco, machucou. Nesse meio tempo, manteve um alto desempenho técnico o Edu Dracena. Momento do Edu Dracena para dar continuidade. Direto ao assunto. Varmelov não teve pré-temporada e está no nível físico abaixo dos demais. Próximos 15 dias, trazê-lo ao nível físico igual aos demais atletas do grupo, para que ele tenha uma condição técnica inclusive melhor, porque uma coisa ela fica ligada à outra. Por isso esse aproveitamento. Conversei com uma série de pessoas, dentre elas o Cassini. É um assunto diretivo. Ele não está na minha alçada. Ele vai ser conduzido, não é da minha área específica. Devo ter esclarecimentos mais a respeito, em cima de tudo o que está acontecendo em volta. Sinceramente, é injusto fazer comparações com o Marquinhos. Por exemplo, o Marquinhos jogou um clássico de volante contra... Só para dar um exemplo, para lembrar. Contra o Palmeiras, nós vencemos 2 a 1. Então, cada um tem a sua história. Comparativos, a gente tem que ter o cuidado. Falando de forma sincera, como sempre tem sido. O terceiro item, Emerson. Vai ser direcionado, isso também, por parte do presidente, que foi de uma forma consensual. Inclusive externada, de frente, como eu gosto de fazer, pessoalmente. Tanto Edu, Alessandro, quanto o Tite, falando com o atleta. Por respeito, por tudo que é a nossa conduta e por tudo que ele merece. Buscar reestruturação. Por quê? Por um aspecto financeiro, por exemplo. Já te dei uma coisa que ela foge da minha área específica. Aliás, até da própria direção, gostaria de colocar. Eu peguei muito em voga, porque eu não sei a relação dos dois que estão terminando o contrato, que é do Emerson e do Guerreiro, do Emerson conduzido e do Guerreiro. Eu reuni com o Guerreiro, eu digo, Guerreiro, ontem, na nossa reunião, coloquei. Eu não sou o cara de duas, falo uma coisa lá, falo, não falo a mesma coisa. Aqui, eu não sei se tu vai ficar ou não vai ficar. Mas só que nós precisamos de ti comprometido com a equipe. Isso o Corinthians precisa. Isso eu preciso. Isso o grupo de atletas precisa. Assim como o Emerson, enquanto permanecer, enquanto estiver, tal qual a dignidade profissional deles, tal qual a conduta deles, tal qual o moral deles, tal qual o senso de equipe, tal qual o profissionalismo, seja lá que nome a gente possa dar. O que tem é que a gente sempre fala e a gente vai entrar num consenso. A cada seis meses há sempre reestruturações nas equipes. É inevitável. Por um fator ou outro. É uma oportunidade. Volta agora. Bom, aquela de reestruturar um sistema tático. Em 4-1, 4-1, daqui a pouco a saída de peças não vai ter. Estabelecer as variações que a gente colocou agora de 4-3-3. Eu lembro que, antes do jogo contra a Libertadores, observou que a variável tática foi a utilização do Danilo, mais enfiado, sem o Ralf. Vocês mesmo fizeram a pergunta. Então, procurar essas variações táticas onde a equipe possa retomar um padrão alto de novo e, tomara, consiga aquele mesmo futebol que teve no primeiro semestre. E aí, a avaliação não de título, a avaliação de trabalho. Quando a gente consegue, se não, só o título é que é título, mas ele é trabalho também. Ele é da competência do trabalho. É desafiador, é oportunidade, é adaptação a uma realidade. Eu buscando a competência profissional, redirecionando, reestruturando a equipe. É do jogo, é do jogo.